ó filho papai baixou esse jogo aqui chamado pkxd que eu vi na internet as pessoas falam que é muito divertido ele tá baixando aqui tá vendo olha tem os personagens super bonitinhos super fofinhos olha eles tem até um bichinho que bichinho rinoceronte de estimação isso daí é a nossa nossa tem um cifre verdade e esse aqui o hipopótamo é mesmo isso aqui eu não sei o hipopótamo e ele parece um ratinho não é um castor alguma coisa assim ó e olha os personagens que bonitinhos filho e o jogador olha a gente já ganhou 7.000 moedinhas de ouro 30 esmeraldas olha o bonequinho olha quantas carinhas tem filho essa ah não gostei dessa carinha não vou por essa carinha que tem estrelinha no olho e a pele ó tem essa pele branquinha igual a sua mais escura velha meio avermelhada marrom negra olha bem negra olha que bonito ó verde azul branca igual amigo do papai Rodrigo roxo tá bom tá rosa não cabelo pelo cabelo azul olha tem o cabelo do Sasuke do Sasuke do Naruto aqui se o Tiha do Naruto quer cabelo azul quantos cabelo azul Aqui ó, porque para comprar, precisa de arvorezinha de Natal, porque arvorezinha de Natal a gente não tem nenhuma, vou colocar essa camiseta que você escolheu, calça, olha as calças que tem. Olha que bonito, será que tem uma calça de game, nossa, olha essa de fogo, será que tem uma calça, de esqueleto, é aqui ó. Você gostou mais da calça de fogo ou a calça de esqueleto? Gostou dessa? Gostou dessa? Essa. Essa de estrela? Eu gostei dessa calça de fogo. É ok, pelo que gostou dela? Gostou dessa? É esquisita, calça não tem, calça embaixo, estranho. essa é legal combina com a água e boné e chapéu de cowboy marinheiro fone de ouvido colorido fone de natal mas precisa de 80 arvorezinhas a gente não tem olha que legal a gente precisa pegar arvorezinhas a fazer o que é luva defesa de luva eu quero essa de tudo ah você quer luva filha a gente precisa de luva olha a bota de tigre até um tênis normal olha essa bota eu quero a bota do subvan depois eu quero essa bota deixa eu ver como é essa nossa vai põe naquela não quero a bota do subvanço eu falei depois eu quero aquela bota já não fiz o que é isso aqui mas você não tirou o óculos ah isso é máscara ai não tirei o óculos isso aqui é máscara eu vou ver que feio não tem máscaras de natal não tem ela não precisa de é fica feio fica feio mas bonitinho assim né 4 itens comprar ai vamos colocar o nome dele de o nome do canal do youtube top games to play top games to play o nome dele é top games to play o canal do youtube de jogo não é não é fala para mim não se inscrever se inscreve no canal e agora está comigo se inscreve no canal na canal verse boa o o bônus pra ver, clica pra ver o anúncio bônus isso não é anúncio, porque ainda tá no jogo, ó é, é um anúncio diferente do tom, né a gente ganhou 50 moedas, 5, 0, 50 duas esmeraldas parece um monte, né, mas são só duas olha nosso, nosso, nosso bonequinho nosso avatar, que lindinho que ele tá olha ele, clica, clica com o mouse na caixa vamos ver o que vai acontecer clica na caixa de novo 15 esmeraldas 500 arborizinhas de natal o urbano o que acontece, né, pro taquil eu vou contar com nada nada, pera aí que isso aqui tá pulando A gente ganhou até isso aqui! Minha mochila... Ah, o balãozinho! Olha que legal! Qual balãozinho você gosta mais? Esse! Esse? Normal? Esse? Não, esse! Esse é maravilhoso! Esse é maravilhoso! Esse aqui é fofinho! Esse parece que ele está brigando! Não, esse é o normal! Esse aqui? Fofinho! Legal! Gostei desse balãozinho! Vamos deixar ele! Agora... Deixa eu ver aqui o que ele faz! Ai, eu guardei! Pera aí! Eu tenho vontade de dançar! Olha filho! Ele dança! Vai, põe... Isso! Olha essa dança dele que legal! Põe isso! Foi... Foi o... Ah! Um gesto! Ah! Que demais! Vamos entrar aqui! Olha! High five! Coração! Ah! Ele faz coraçãozinho com a mão! Joia! Joinha! Joinha! Ele acena! Acena com as duas mãos! Ele rasca! Que é dança! Deixa eu ver aqui! Pose! Larinha! Larinha! Que legal! Ah! Tem uma menina que visita a gente! Olha! Ele patina no gelo! E você é assim? Que está vivendo com a gente aqui! Essa é a nossa casinha! Vamos entrar na nossa casinha! Será que pode entrar na casa dos dois? Será que pode entrar na casa dos dois? Vamos construir nossa casa? Vamos! O que que a gente vai construir? Pera aí! Ah! Vamos ver! Clicando aqui na casa! Olha! A gente ganhou duas mil moedinhas de ouro! Olha! A planta da nossa casa! Filho! Dá para comprar sofá! Buf! Ai! Que bonitinho! Buf! Quero comprar barraca! Cama! Barraca! Hum! Mas a gente não tem nem onde dormir! Você quer comprar barraca! Onde tem barraca? Onde você viu barraca, filho? Deve ser brinquedo! Dá para dormir na barraca! Barraca! Olha! Tem barraca mesmo! Na barraca! Na barraca! Verdade! Olha! Tem mais brinquedo para lá! Tem pula-pula! Tem balanço! Tem balanço! Tem balanço! Tem balanço! Tem balanço! E também quero para... Hum! Será que eu posso botar o balanço forte? Não! Não posso! Posso! Eu posso botar o balanço aqui! 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 Mas é quartinho muito pequeno para ficar no balanço! Vamos pôr o balanço na sala! Uhum! Vamos comprar! Comprar o que é? Comprar o que é? Comprar o balanço! E a barraca, filho! A barraca custa 2 mil! É! Dá para comprar! Quer comprar a barraca mesmo? Uhum! Deixa eu virar ela! É! É! É para comprar! A gente comprou a barraca, agora a gente comprou Nossa, isso aqui tem no jogo do Blancoana Tem no jogo do Blancoana, ele joga esse jogo? Ele joga o Subble Surfers E o Subble Surfers Tem isso? Joga o que filho? Tem o Subble Surfers O que é Subble Surfers? O que é isso? Subble Surfers O que é isso? Subble Surfers Subble Surfers Subble Surfers Subble Surfers Como chama o jogo filho? Subble Surfers Subble Surfers Subble Surfers Piscina Vamos comprar piscina Maravilhoso Vamos comprar piscina Subble Surfers Subble Surfers É aquele jogo do menino Corre igual o Tom Subble Surfers A gente não tem esse A gente não tem dinheiro para comprar Vamos ver como a gente consegue mais dinheiro A gente vai ter que sair para fora da nossa casa Olha! Itens externos Dá para pôr coisa no jardim Eu quero um risco A gente não tem dinheiro Brinquedos Ah, tá vendo? Eu falei Dava para pôr Dava para pôr para fora E agora? Agora ele vai ficar lá dentro da nossa casa mesmo Eu quero um balanço Não dá para balançar? Não dá para balançar? Eu não sei Como será que balança? Espera, espera aí Opa Não! Vai para piscina Deixa eu coletar aqui Esse presente aqui Olha! A gente vai ganhar 700 moedas Ah! É 150 150 150 moedas Mais 150 moedas Mais 150 moedas Ok Vai para piscina Se tentar empurrar o balanço Espera aí Ok, corre Oi Mensagem nova Ler agora Bem-vindo ao evento de Natal Obrigado Coletar 100 arborizinhas de Natal A gente tem 100 árvores de Natal? A gente já coletou Então a Betisa pode comprar a roupa de Natal? Salve 100 Olha aqui a roupa Não tem a roupa Vai, vem aqui Não, não vou mudar a roupinha dele não A gente já tem 100 árvores de Natal A gente já tem 100 árvores de Natal Eu acho que Já pode usar a bledinha Ah, não A roupa de Natal Upboy Upboy é um canal de YouTube não é? Tudo isso daqui são canais de YouTube É mesmo? Vai, vai, vai Comunidade PKXD Que legal Upboy Depois eu vejo como isso funciona O que que isso aqui é? Uma canela Gemas bem gastas Coletadas A gente tem que pegar um sofá Não, isso daí é uma gema É uma pedra pesciosa Olá, seus PKXD 2 Aqui quem fala é um Upboy E no vídeo de hoje, galera Eu... Estou confundendo já Não, você vai sair do banco Não, não Eu vou sair do banco pô Não, não Volta Eu estava saindo de novo Vamos lá Vai, pai Deixa eu tentar subir no balanço Deixa eu ver no relógio Pega subir no balanço o que dá para subir nas coisas não sei como que faz vai ajudar para subir no bolinho o bolinho o bolinho o bolinho não tô dando não não opa apetei o botão errado tô caindo mas não engraçado será que não dá para usar não sei que ele tá com esse ponto de exclamação como você não conseguiu escorregar em que legal dá para escolher várias roupas vários visuais deles sabe vamos sair vamos ver o que tem aqui vamos aqui isso daqui é o que olha olha que lindo isso é uma árvore de natal gigantesca mas vamos olhar aqui nessa bola de natal o que eu faço aqui o que é isso o que é isso olha balõezinhos lindos coração extreminha o que eu faço aqui o que é isso ai dá para entrar na piscina sabe é o que é isso aqui ó passo-viver ativar pega um bobo de natal Veja a oferta, comprar o único... Ah, não vou comprar. R$ 34,90. R$ 80,00. R$ 800,00. Melhor preço. Ah, tá. R$ 80,00 figurinhas para ganhar os 100 arvorezinhos de Natal. R$ 85,00. Vai fazer tudo isso. R$ 50,00. Pede na carinha, os veros auferos. R$ 50,00, R$ 400,00 e R$ 500,00. R$ 500,00, R$ 500,00, R$ 500,00. 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 essa coisa aqui ó vai ser muito divertido, mandar coraçãozinho, fazer gestos, acenar com as duas mãos, dar joinha, dar high five, ou dancinha, qual dancinha você acha mais legal, essa, essa, você acha o gesto, olha, opa, canastá, vai pai, eu vou ver, o que é aquilo, eu ainda estou dando, peraí, tem que parar, vai, ah, que ano, ah, pensa aqui, nossa, uma tartaruga com foguete nas costas, vamos ver o que é isso aqui, um cocôzinho, um cachorro, um cachorro quente, dançando, vai pai, vai pai, vai pai, vamos sair daqui, pai, vamos sair lá na nossa casa, para te mostrar que dá para subir na piscina, dá para subir na piscina? Dá, mas por que piscina? a piscina, já está na nossa casa, dá para subir na piscina, dá para subir na piscina?